No samba No samba Vai descendo na bola, Patrícia É na boca da garrafa Sobe, desce na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Desce, mas desce mais um pouquinho Desce, mas desce devagarinho Desce, mas desce mais um pouquinho Olha o samba Vai, toma Assim ó E bota a mão no joelho Dá uma baixadinha Vai mexendo gostoso Valançando a bundinha Bota a mão no joelho Dá uma baixadinha Vai mexendo gostoso Vai! Agora mexe Mexe, mexe, loirinha Agora mexe Mexe, mexe, morena Agora mexe Mexe, mexe, loirinha Agora... Vai noção Vai noção Mexe, mexe pra um lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso Mexe, mexe pro outro Mexe, mexe pro outro E só no sapatinho Só no sapatinho vai E vai mexendo gostosinho vai Só no sapatinho vai E vai mexendo gostosinho Só no sapatinho Olha o samba aí Bora tá, vai tá Bora, 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 bora Bora, bora, bora